Bem vindos pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas E hoje estamos aqui na Social Games, esse projeto que eu estou fazendo parte dele há 13 meses Um projeto muito interessante, que tem muitas novidades que estão por vir Vou fazer uma demonstração aqui de alguns ganhos que eu tive Nos ganhos da temporada passada e da retrasada E vou falar pra vocês as formas de ganho que tem pra você estar tendo aqui nesse projeto Que ele é gratuito pra você estar entrando Aqui na Social Games existe 4 formas de você estar ganhando, ok? Você tem o ranking diário, o ranking mensal Torneios e você consegue colocar o seu NFT pra alugar Muito em breve vai sair o Marketplace Então vai ser possível você vender itens dentro da própria plataforma Por enquanto você consegue comprar alguns NFTs pela OpenSea apenas Mas isso vai ficar bem mais interessante muito em breve Então vou fazer uma pequena demonstração aqui de quanto eu ganhei na liga retrasada Que foram 157 Matic, eu ganhei 65 Matic no ranking mensal E nos torneios ganhei 92 Matic, totalizando 157 Matic nesse mês Foi um mês retrasado E na temporada passada ganhei 85 Matic na liga mensal e 55 nos torneios Totalizando 140 Matic nessas duas últimas temporadas É óbvio que eu estou há 13 meses no projeto, eu tenho bastantes NFTs Então isso faz com que eu tenha um pouco mais de facilidade De estar obtendo esses resultados Mas de qualquer forma é um jogo gratuito e ele está pagando por dia Então eu vou mostrar pra vocês aqui Dar exemplo de alguém que começou a jogar ontem E já está tirando alguns Matic por dia, ok? Na Social Games existe 3 ligas A Amadora, né? Pra quem é novato A Liga Pro, Intermediário E a Liga Stars Que é pro pessoal que já está há mais tempo Então vamos supor Comecei a jogar ontem Criei uma conta E já quero jogar Tem gente aqui ó Tirando Esse aqui é de hoje, tá? Então como deu reset 9 horas da noite Sempre 9 horas da noite reseta Então isso aqui não serviria como exemplo Porque tem gente que ainda não jogou, tá? Mas na... Ontem Esse cara, por exemplo Esse Dumb Before Death Ele ganhou 5 Matic, tá? É o... Porque ele jogou muito ontem Foi um dos que mais jogaram E conseguiu aqui Ganhar 5 Matic Durante o dia de ontem E por aí vai, né? O Thor ganhou 3 O Beto ganhou 2 É muito difícil ele conseguir Esse resultado todos os dias Porque o jogo É por energia Então ele deve ter gastado Todas as energias dele Ontem Amanhã Hoje, né? No caso hoje Ele já não vai conseguir Obter esse resultado Então isso vai... É... Tem um intervalo, né? Mas o que é importante saber É que só de você jogar no site Você consegue aqui É... Obter score Pra tá ganhando Uma pool diária E passou das 9 Você consegue dar claim, tá? Só pra nível de exemplo Ontem Eu... Eu fiquei em... Segundo Não, em terceiro, né? Então eu consegui ficar Pegar 2,59 Matic Deixa eu ver se eu consigo dar claim É, eu não vou conseguir dar claim Ele tava falando ali Eu acho que vai dar sim, tá? Pera aí, deixa eu ver Tava com 17 Vamos ver Eu acho que eu vou conseguir dar claim Aí veio, viu? Foi de 17 pra 20 Então... Isso eu joguei só ontem, né? Gastei tudo que eu tinha de energia Durante ontem E aí eu consegui ficar em terceiro aqui Consegui pegar uma... Uma pool de 2,59 Um pedaço dessa pool diária E também tem a liga mensal, né? Que... A liga mensal do mês passado Eu mostrei pra vocês lá Mas eu vou mostrar aqui também Eu fiquei em... Deixa eu ver aqui Eu fiquei em sexto, né? Então eu consegui pegar o 85 Matic É... É novidade da liga diária Então a liga diária começou essa season Por isso que eu não coloquei no Twitter lá O resultado das minhas outras... Das minhas diárias, né? Nesse próximo mês eu vou conseguir colocar O resultado das minhas diárias também Então uma das formas que você tem de ganhar É essa Você ganha por dia Ganha por mês Você pode estar ganhando também por torneio, né? Existem alguns torneios, né? Com pool e Matic Então você pode estar participando também E uma outra forma bem legal É alugando NFT Se você já é um pouco mais evoluído Você tem vários NFTs Você pode estar colocando o seu NFT Upado pra alugar É uma outra forma de ganho É uma renda passiva Que você pode estar tendo, né? Então você põe ele alugar lá Durante uma semana Você não fica com ele E aí outra pessoa pode estar alugando E usufruindo dele Dentro do jogo, ok? Esse aqui é o meu hangar Escolher um NFT aqui Pra interagir com a mesa Aí a gente vem aqui em Hero Hentai Eu tenho esse NFT aqui Que ele já foi alugado, né? Eu aluguei ele Foi o primeiro NFT que eu aluguei Por dois Matic Durante uma semana Você pode escolher aqui O valor que você quer alugar ele Eu vou colocar um pouquinho a mais agora Só pra ver Tipo, colocar 2,50 Matic E aí eu coloco ele pra alugar Confirma aqui Ok, ele já tá pra alugar Agora eu fico dando alguém alugar Assim que alguém alugar Vai aparecer aqui pra mim Que nem apareceu desse rapaz aqui Que ele alugou da primeira vez Beleza? Então essa é mais uma das formas De que você pode estar fazendo Renda passiva aqui na Social Games E muito em breve terá o Marketplace Ok? Na descrição eu vou deixar uma playlist Aí com os vários vídeos Que eu criei ensinando A criar conta Social Games Pegando NFT emprestado Como o pau NFT Então tem uma playlist Eu vou deixar aí na descrição Caso você tenha alguma dúvida Sobre o projeto Você pode perguntar aí na descrição Ou me chamar lá no Discord Que eu posso estar te ajudando, tá? Aqui ele fala que tá pra alugar Então a gente fica guardando alguém alugar E aqui são os outros NFTs Eu poderia estar pondo eles alugar também Mas de forma estratégica Eu utilizo eles Dentro do jogo Pra tá rankeando Ok? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero poder ter ajudado E apresentado um novo projeto aí Pra você que ainda não conhecia Ok? Tamo junto Valeu E fui Tchau Tchau Tchau